Você já se inscreveu no canal Espiritismo Caste? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá, meus amigos, minhas amigas. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro dos médiums. O verdadeiro manual de comunicação entre as dimensões. Hoje nós vamos continuar o capítulo 24 da segunda parte, que trata sobre a identificação dos espíritos. Especificamente hoje, o modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Bom, a gente já está vendo no capítulo anterior, a gente aprendeu um monte sobre isso, mas vamos continuar estudando. Se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre bons e maus espíritos, pode ser-nos indiferente à individualidade deles, suas qualidades. Nunca, em todas as comunicações instrutivas, é sobre este ponto, conseguintemente, que se deve fixar a atenção. Porque só ele nos pode dar a medida da confiança que devemos ter no espírito que se manifesta. Então, aí relembra a escala espírita, a questão número 100 do livro dos espíritos, que vai dizer se é espírito feliz, se é infeliz, se é sofredor, blá, 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 blá. Então, caso você não tenha estudado, aqui no canal tem um programa que estuda a escala espírita, recomendo que você veja. Então, mais importante do que determinar a identidade do espírito, é saber se procede de um bom ou mau espírito, ou seja, de um espírito que tem o que falar de bom, ou de um infeliz que vem só brincar com a nossa cara. Isso é mais importante do que identidade. Já dissemos que os espíritos devem ser julgados, como os homens, pela linguagem de que usam. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhes são desconhecidas, pelo estilo, pelas ideias, por uma imensidade de indícios, enfim. Verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, pulidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frivolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Assim, também, com os espíritos devemos considerar, luz correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas pode estabelecer, se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto, de toda trivialidade por melhores que sejam essas coisas, se uma única expressão denotando baixeza as macula. Isto constitui um sinal indubitável de inferioridade, com mais forte razão, se o conjunto do ditado fere as conveniências pela sua grosseria a linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma e, ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversemos algum tempo com ele para apreciarmos. Então a gente vai identificar sempre a identidade de um espírito pela sua fala, pela sua escrita. Assim como a gente conseguiria identificar a carta escrita por qualquer pessoa aqui no planeta Terra, vai deixar transparecer. Então, ao menor sinal de frivolidade, futilidade ou alguma baboseira escrita, mesmo que a maior parte não seja, é melhor descartar, como Kardec diz assim, é melhor descartar dez verdades do que admitir uma mentira na comunicação. Então que a gente seja muito chato nesse sentido, muito criterioso nesse sentido. não de impedir as comunicações, porque você vai receber comunicações de todos os tipos de espíritos, e é bom que isso aconteça, porque para o nosso crescimento e também eles têm as suas necessidades, mas só abre o olho para saber qual é o caráter desse espírito, lendo a sua comunicação, você mais ou menos vai saber, ou bem mais vai saber do que se trata e qual o objetivo daquela comunicação. A bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio nem aos homens, nem aos outros espíritos. Admitam-se que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas. E se concluirá que tudo que o denote na linguagem dos espíritos, falta de bondade e de benignidade, não pode provir de um bom espírito. Ficou fácil, né? Então você pensa que um bom espírito é alguém muito mais superior do que a gente mesmo, que jamais falará mal desse ou daquele, ou tratará com acidez, com rudeza, áspero, ironia, né? Todas essas coisas que são tão comuns no nosso meio, um espírito feliz jamais vai fazer isso. Então você consegue distinguir muito facilmente. A inteligência longe está de constituir um indício certo de superioridade, porquanto a inteligência e a moral nem sempre andam emparrilhadas. Pode um espírito ser bom, afável, e ter conhecimentos limitados, ao passo que outro. Inteligente e instruído, pode ser muito inferior em moralidade. É crença bastante generalizada que, interrogando-se o espírito de um homem que, na Terra, foi sábio em certa especialidade, com mais segurança se obterá a verdade. Isto é lógico, entretanto, nem sempre é o que se dá à experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os demais homens, sobretudo os desencarnados de pouco tempo, ainda se acham sob o império dos preconceitos devido à corpórea. Eles não se despojam imediatamente do espírito de sistema pode, pois, acontecer que, sob a influência das ideias que esposaram em vida e das quais fizeram para si um título de glória, vejam com menos clareza do que supomos não apresentamos este princípio como regra. Longe disso, dizemos apenas que o fato se dá e que, por conseguinte, a ciência humana que eles possuem não constitui sempre uma prova da sua infalibilidade, como espíritos. Lembrando sempre que, como foi muito bem falado, a inteligência e o caráter, ou seja, a inteligência e a moral nunca andam de mãos dadas. Alguém pode ser muito inteligente, muito avançado cientificamente e ter a moral lá embaixo. E alguém pode ser muito avançado moralmente, bom, feliz, e não ter a inteligência muito avançada, ser mais simples. Então, não é que uma comunicação com linguagem rebuscada significa que o espírito é superior ou inferior. Pode ser as duas coisas. Pode ser, você precisa ver a intenção, a bondade. Imagine sempre uma pessoa muito, muito melhor que a gente escreveria isso desse jeito. A gente começa a ficar fácil de identificar. Submetendo-se todas as comunicações a um exame escrupuloso, perscrutando-se-lhes e analisando o pensamento e as expressões, como Edizu fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se, sem hesitação. Tudo o que peque contra a lógica e o bom senso, tudo o que desminta o caráter do espírito que se supõe ser o que se está manifestando, leva-se o desânimo aos espíritos mentirosos, que acabam por se retirar. Uma vez fiquem bem convencidos de que não lograram iludir. Repetimos, este meio é único, mas é infalível, porque não há comunicação, mas que resista a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, pois que eles próprios a aconselham e porque nada tem que temer do exame, apenas os maus se formalizam e procuram evitá-lo, porque tudo tem a perder, só com isso provam o que são. Eis aqui o conselho que a tal respeito nos deu São Luís. Lembrando, São Luís, aparece o nome dele sempre, nada indica que tenha verdade histórica, que seja o próprio São Luís, mas algum espírito familiar da altura de São Luís, ou do Luís que foi canonizado pela igreja. Tá bom? Ele dá essa mensagem para a gente. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será demais repetir, que deveria estar presente sempre na vossa lembrança quando vos entregais aos vossos estudos. É a de pesar e meditar. É a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que recebê-los. É a de não deixar de pedir as explicações necessárias a formar-lhes opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou seguro. Entendeu? Então, os próprios espíritos felizes vêm aconselhar que seja analisado e descarte qualquer mancha na comunicação. Podem resumir-se nos princípios seguintes os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos. Então, vamos prestar atenção. Primeiro, Não há outro critério, senão o bom senso, para se aquilatar do valor dos espíritos absurdas, será qualquer fórmula que eles próprios deem para esse efeito e não poder a provir de espíritos superiores. Então, não há outro critério a não ser o bom senso. E o bom senso, para ser bom, mediante muito estudo ele se forma. Segundo, Apreciam-se os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Estas se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. Então, a linguagem do espírito é muito importante. Espírito bom não usa linguagem agressiva. Admitido que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, de um bom espírito não pode provir o que tenda para o mal. Parece óbvio, né? E é óbvio. Então, precisa-se atentar a isso. Os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva de trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia, jamais se vangloriam, nem se jactam de seu saber. Ou da posição que ocupam entre os outros a dos espíritos inferiores ou vulgares, sempre algo refletendo as paixões humanas, toda a expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice. Acrimônia é indício característico de inferioridade e de embuste se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerado. É, o nome respeitável e venerável, ele serve para enganar as pessoas, né? Então, desconfie da escrita, sempre. Analise a escrita. Quinto. E pede para analisar o item 224, né? Não estamos falando assim de analisar a linguagem, ah, está faltando aqui, esse daqui não tem concordância verbal, a gente sabe que isso pode ser no processo do próprio médium. Tem que se analisar o conteúdo da mensagem, não se ateem em bobaginha também. Sexto. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, senão quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, em qualquer tempo e em todo lugar podem ser mais ou menos desenvolvidos, conforme as circunstâncias, as necessidades e as faculdades que encontrem para se comunicar, porém, jamais serão contraditórios se duas comunicações, firmadas pelo mesmo nome, se mostram em contradição, uma das duas é evidentemente apócrifa e a verdadeira será aquela em que nada desminta o conhecido caráter da personagem sobre duas comunicações assinadas, por exemplo, com o nome de São Vicente de Paulo, uma das quais propendendo para a união e a caridade e a outra tendendo para a discórdia. Nenhuma pessoa sensata poderá equivocar-se. Percebe que não é uma coisa difícil de se fazer, essa distinção entre as mensagens? Continuando, sétimo. Os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade toda a heresia científica notória. Todo princípio que choque o bom senso aponta fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. Eu faço uma analogia disso com o mundo material. A pessoa que fala sobre tudo com desenvoltura, certamente está falando besteira ou se acha arrogante demais para isso. O professor que sabe de tudo, eu sou professor, eu nunca tive vergonha de falar alguma pergunta, olha, isso eu não sei, eu vou estudar e te trago a resposta. E trazia mesmo. Do mesmo jeito acontece com os espíritos. Os espíritos não são obrigados a saberem tudo, especialmente o futuro. Aí isso não sabe mesmo, tá? Oitavo. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas quando esse pressentimento convenha nunca. Porém, determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Ah, gente. Tem uma coisa que aconteceu aí no movimento espírita e que até eu já acreditei, né? Mas olha para isso e não dá mais para acreditar. 2012. Ou data limite. Ou não será em 2012. Ou 2019. Ou 2025. Ou 2051. Sempre tem um negócio para frente, né? Desculpa, mas espíritos evoluídos realmente não vão dar datas, limites para absolutamente nada. Porque, sabem, pode estar acontecendo alguma coisa, alguma mudança planetária, mas isso não tem uma data para acontecer. Vai acontecer. Pode demorar 200 anos para acontecer. Como é que você dá uma data? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, desconfie sempre disso. Nove. Os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade, tem um estilo conciso. Sem exclusão da poesia, das ideias e das expressões, claro, inteligível a todos, sem demandar esforço para ser compreendido, tem a arte de dizer. Muitas coisas em poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Os espíritos inferiores, ou falsos sábios, ocultam sob o empolamento, ou a ênfase. O vazio de suas ideias usam de uma linguagem pretenciosa, ridícula ou obscura. A força de quererem pareça profunda. Então, boas comunicações de bons espíritos são claras e concisas. Não se fica falando abobrinha. Lembra quando a gente fazia a redação na escola, para ficar grande, você se enfiava um monte de abobrinha? Então, os espíritos fazem isso também. Se está com um monte de abobrinha no meio, está repetindo as mesmas coisas, não é. Mesmo que coloque as palavras, instruí-vos, ó vossos, meus, vós, eles, nós, treles. Desconfie disso. Bons espíritos vão falar a linguagem padrão da gente. Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham-lhe, se não são escutados, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão a ordens, querem ser obedecidos e não se afastam. Haja que houver todo espírito que impõe trai a sua inferioridade e são exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão os desmascararia. Só disso já dá para entender se é bom espírito ou se não. Bom espírito se afasta se você não quiser conversar com ele. Os maus não, eles ficam, teimam, querem ser o dono da verdade. Olha, eu sou o seu guia, ninguém me desacate. Isso é fascinação que a gente viu, ou subjugação. Os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam o bem que é feito, mas sempre com reserva. Os maus prodigalizam exagerados elogios, estimulam o orgulho e a vaidade, mesmo pregando a humildade e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. Eu sempre falo que o primeiro mérito para um bom médium é a humildade. Portanto, não espere elogio do seu guia ou de espírito algum. Quando algum espírito te elogiar, se abre teu olho. Tem coisa errada aí. Simples assim, direto e reto. Décimo segundo. Os espíritos superiores desprezam, em tudo, as puerilidades da forma, só os espíritos vulgares ligam importância a particularidades mesquinhas, incompatíveis com ideias verdadeiramente elevadas, toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e de fraude da parte de um espírito que tome um nome imponente. Então, espíritos superiores desprezam, em tudo, as frescurinhas da forma. Então, aquele que só vai escrever como se a gente estivesse no século passado, torna difícil de compreender, não sei o que. Abre o olho. Décimo terceiro. Deve-se desconfiar dos nomes singulares e ridículos que alguns espíritos adotam quando querem impor-se a credulidade, fora soberanamente absurdo tomar a sério semelhantes nomes. Nem precisa falar, né, gente? Abre o olho. Catorze. Deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que com muita facilidade se apresentam, dando nomes extremamente venerados, e não lhes aceitar o que digam, senão com muita reserva aí, sobretudo, é que uma verificação severa se faz indispensável. Porquanto isso não passa muitas vezes de uma máscara que eles tomam para dar a crer que se acham em relações íntimas com os espíritos exceusos por esse meio, lisonjeiam a vaidade do médium e dela se aproveitam frequentemente para induzir-lo a atitudes lamentáveis e ridículas. Perceba que não é difícil saber disso, porque sempre vem junto. Elogio para o médium, nome pomposo, vai convencendo o ego desse médium e aí começa o desastre. Décima quinta. Mistificação. Por exemplo, circulou uma mensagem aí dizendo do cavalo branco e do presidente que seria o homem que ia salvar o Brasil, não sei o que. Claramente de um médium fascinado. Claramente mistificação. Espírito superior jamais vai ficar defendendo esse ou aquele político, personalidade política ou partido político. Abra o olho porque isso não é espiritismo, mesmo que você goste, não é. Décimo sexto. Também se reconhecem os bons espíritos pela prudente reserva que guardam sobre todos os assuntos que possam trazer comprometimento ou repugna ou lhes desvendar o mal, enquanto aos espíritos levianos ou malfazejos a praspor. Lua em evidência ao passo que os bons procuram atenuar os erros e pregam a indulgência. Os maus exageram e sopram a cisânia por meio de insinuações pérfidas. Cisânia é a divisão, né? Então pode ser até da própria comunidade, da própria casa espírita. Vai revelar as intenções que o outro tem de te passar a perna, etc e tal. Espírito feliz não dá bola pra isso. Não olha pros erros das pessoas. Isso não importa pra eles. O que importa é a vontade do bem, de fazer o bem. Então se o espírito tá comunicando uma coisa nesse nível, é um espírito de porco, né? 17. Os bons espíritos só prescrevem o bem. Mais cima nenhuma e nenhum conselho que se não conformem estritamente com a pura caridade evangélica podem ser obra de bons espíritos. Isso não quer dizer que eles falam docinho toda vez. Eles podem trazer verdades muito duras, mas caridosas. A gente precisa entender que é diferente a seriedade das palavras doces. Enfim, a gente tá tendo uma baita lição. 18. Jamais os bons espíritos aconselham senão o que seja perfeitamente racional qualquer recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leus imutáveis da natureza. Denuncia um espírito atrasado e, portanto, pouco merecedor de confiança. Lembra que eu falei da questão da terra plana? Então, se o espírito falou que a terra é plana, você rapidamente dá um jeito de aplanar o caminho dele para as verdades eternas e recomende-o para os bons espíritos, porque corre bino que isso aí é cilada. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se traem por indícios materiais, a cujo respeito ninguém se pode enganar. A ação dele sobre o médium é às vezes violenta e provoca movimentos bruscos e intermitentes. Uma agitação febril e convulsiva que distorce da calma e da doçura dos bons espíritos. Você, como médium, vai ser o primeiro a saber identificar se a comunicação vem de um bom espírito ou não, porque bom espírito traz boas sensações. Se você estiver passando mal, ficar com tontura, ficar enjoado, ficar febril, tremendo, tenha certeza que isso não é um bom espírito. Talvez é um espírito, irmão, nosso, precisando se comunicar, precisando, passou por um trauma, por uma morte violenta, alguma coisa assim, vai dar sensações em você. Mas isso não quer dizer que esse espírito está querendo te enganar. Significa que é um espírito que precisa de ajuda e vai ser ajudado, entendeu? A gente só está aprendendo a identificar quem são os espíritos e não cair no conto do vigário, só isso. Mas que você vai receber comunicações de todo tipo de espírito, de todos os tipos de situações e você vai saber o que é, porque você vai sentir o que aquele espírito está sentindo também. Muitas vezes os espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios de que dispõem de comunicar-se para dar conselhos pérfidos, ou seja, conselhos ruins. Eles excitam a desconfiança e a animosidade contra os que lhes são antipáticos, especialmente os que lhes podem desmascarar as imposturas, são objeto da maior animadiversão da parte deles. Alvejam os homens fracos para os induzir ao mal, empregando alternativamente, para melhor convencê-los, os sofismas, os sacasmos, as injúrias e até demonstrações materiais do poder oculto de que dispõem. Se empenham em desviá-los da senda da verdade, especialmente se for o dirigente da casa espírita e se tem rusga e tudo mais. Não que todos os dirigentes de casa espírita são santinhos, muito pelo contrário. Nós temos exemplos de dirigentes de casa espírita que sequer estudou o espiritismo. Mas a animosidade é um forte indício de que as coisas não estão indo bem na casa espírita, que todo mundo tem que sentar, lavar as roupas sujas e começar de novo, porque todo mundo está lá voluntariamente para o bem coletivo. Décimo primeiro. Os espíritos dos que na Terra tiveram uma única preocupação, material ou moral, se se não desprenderam da influência da matéria, continuam sob o império das ideias terrenas e trazem consigo uma parte dos preconceitos, das predileções e mesmo das manias que tinham neste mundo fácil, ou é isso de reconhecer-se pela linguagem de que se servem? Só lembrando que a gente desencarna e não vira anjo ou super sábio. O Evandro, quando desencarnar, vai ser o Evandro sem o corpo físico. Ponto. No máximo eu vou ter uma visão um pouco mais ampliada das minhas outras vidas ou da vida espiritual, mas não serei outra pessoa, não tem mágica no desencarnar. Então isso fica evidente nas comunicações, né? 22. Os conhecimentos de que alguns espíritos se enfeitam, às vezes, com uma espécie de ostentação, não constituem sinal da superioridade e de lesa inalterável pureza dos sentimentos morais é, a esse respeito, a verdadeira pedra de toque. Espírito feliz não ostenta, meu povo. Espírito feliz é, não faz parecer. Só ficar esperto nisso. Não basta se interroguem um espírito para conhecer-se a verdade e precisamos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos. Por quanto os espíritos inferiores, ignorantes que são, tratam frivolamente das questões mais sérias também. Não basta que um espírito tenha sido na terra um grande homem, para que, no mundo espírita, se ache de posse da soberana ciência, só a virtude pode, purificando-o, aproximá-lo de Deus e dilatar-lhe os conhecimentos. Entendeu? Isso é fácil de reconhecer. Continuando, 24. Da parte dos espíritos superiores, o gracejo é muitas vezes fino e vivo, nunca, porém, trivial nos espíritos zombadores. Quando não são grosseiros, a sátira mordaz é, não é raro? Muito apropositada. Grosseria, ironia, a gente percebe a maldade nas pessoas, vai perceber nas comunicações. Décimo quinto. Estudando-se cuidadosamente o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, reconhecem-se eles a natureza e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não poderia enganar. Sabe que é o tipo de coisa que a gente não dá nem para ter regras, assim. Vai ter manual de saber. É o bom senso. Sempre o bom senso. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso, primeiro, que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Muita gente há, infelizmente, que toma suas próprias opiniões pessoais como paradigma exclusivo do bom e do mal, do verdadeiro e do falso, tudo o que lhes contradiga a maneira de ver, as suas ideias e ao sistema que conceberam ou adotaram. Lhes parece mal a semelhante gente, evidentemente, falta a qualidade primarcial para uma apreciação sã, a retidão do juízo disso. Porém, nem suspeitam é o defeito sobre que mais se iludem os homens. Sabe que é uma coisa que eu sempre me questiono sobre o julgamento que eu faço do outro, né? A gente não vai julgar o espírito, a gente vai identificar o espírito, entendeu? Porque o nosso julgamento é sempre... A gente mede os outros pela régua que a gente conhece. E tudo aquilo que a gente não conhece, a gente chama de mal. Então tem que tomar cuidado. Para mim, o meu maior desafio na vida é não julgar as outras pessoas. Ah, aquela pessoa fez um ato ruim, eu jamais faria isso, eu pego e julgo. Eu sei lá quais as razões que essa pessoa teve para agir daquele jeito. Ainda mais julgar um espírito, quantas vidas, o que foi. Ah, o obsessor é mal, o médium é bonzinho. Oi? Nunca é assim. Geralmente é o contrário. Então a gente precisa tomar muito cuidado nos julgamentos. Eu sou muito ferrenho para isso, é um dos desafios que aí, ó. Se você perceber alguma coisa que eu esteja julgando aqui nos ensinamentos, que esteja me desviando do caminho, por favor, puxe a minha orelha. Eu te agradeço demais. Todas estas instruções decorrem da experiência e dos ensinos dos espíritos. Vamos completá-las com as próprias respostas que eles deram sobre pontos mais importantes. Então vamos lá. Agora, respostas dos espíritos. Por que sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Pela linguagem, como distinguís um do Edivanas de um homem sensato? Já dissemos que os espíritos superiores não se contradizem nunca e só dizem coisas aproveitáveis, só querem o bem, que lhes constitui a única preocupação. Os espíritos inferiores ainda se encontram sob o influxo das ideias materiais. Seus discursos se ressentem da ignorância e da imperfeição que lhes são características somente aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgar-las desapaixonadamente. Fantástico, né? Mas, claro, é impossível. Aí a segunda pergunta. A ciência é sempre sinal certo de elevação de um espírito? Não, porquanto, se ele ainda está sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e prejuízos. Há pessoas que, neste mundo, são excessivamente invejosas e orgulhosas, julgais que, apenas o deixam, perdem esses defeitos após a partida daqui, os espíritos, sobretudo os que alimentaram paixões bem marcadas. Permanecem envoltos numa espécie de atmosfera que lhes conserva todas as coisas mais de que se impregnaram. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais de temer do que os maus espíritos, porque, na sua maioria, reúnem a inteligência à astúcia e orgulhou pelo pretenso saber de que se jactam. Eles se impõem aos simples e aos ignorantes, que lhes aceitam sem exames as teorias absurdas e mentirosas. Embora tais teorias não possam prevalecer contra a verdade, nem por isso deixam de produzir um mau passageiro, pois que entravam a marcha do espiritismo e os médiums voluntariamente se fazem cegos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Esse é um ponto que demanda grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos e dos médiums para distinguir o verdadeiro do falso é que cumpris faça convergir toda a atenção. Então, olha, é mais difícil, né? Um espírito semi-imperfeito é mais difícil de identificar do que um espírito imperfeito, porque ele tem a ciência ao seu lado, ele fala coisas, demonstra conhecimento, mas você vai ver que talvez a moral é meio torta, então precisa prestar atenção. Terceira, muitos espíritos protetores se designam pelos nomes de santos ou de personagens conhecidas. O que se deve pensar a esse respeito? Os espíritos respondem, nem todos os nomes de santos e de personagens conhecidas bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos poucos há que tenha um nome conhecido na terra, por isso é que, as mais das vezes, eles nenhum nome declinam. Vós, porém, quase sempre quereis um nome. Então, para vos satisfazer, o espírito toma o de um homem que conhecestes e a quem respeitais. Então, lembra, o que é o nome? Nome não tem importância. Sossegue esse fogo de perguntar o nome do espírito, pelo amor de Deus. Só se ele quiser falar. E se ele falar ainda, analise. Mas não fique cutucando, tá? O que mais importa é a mensagem, não é quem. Até mesmo porque eu sou Evandro agora. Nas minhas outras encarnações, eu posso chegar espiritualmente e falar que eu sou Allan Kardec. Não, eu não fui Allan Kardec, mas eu posso falar qualquer coisa. Eu posso ter falado que eu sou o Carlos Magnus. E daí? Quarto. O uso desse nome não pode ser considerado uma fraude. Seria uma fraude da parte de um espírito mal que quisesse enganar. Mas, quando é para o bem, Deus permite que assim procedam os espíritos da mesma categoria. Porque há entre eles solidariedade e analogia de pensamentos. Percebe? Quando vê um nome de uma mensagem elevada, pode não ser esse espírito, mas da família desse espírito. Está tudo certo que isso realmente não tem importância. O que tem importância é a mensagem. Quinto. Assim, quando um espírito protetor diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito mesmo, ou a alma do apóstolo que teve esse nome? Exatamente, porquanto há milhares de pessoas às quais foi dito que tem por anjo o guardião Paulo, ou qualquer outro. Mas que vos importa isso, desde que o espírito que vos protege é tão elevado quanto São Paulo? Eu já o disse, como precisais de um nome, eles tomam para que os possais chamar e reconhecer, do mesmo modo que tomais os nomes de batismo para vos distinguirdes dos outros membros da vossa família podem, pois, tomar igualmente os dos arcanjos Rafael, Miguel, etc., sem que daí nada de mais resulte. Acrei-se que, quanto mais elevado é um espírito, tanto mais dilatada é a sua irradiação segue-se, portanto, que um espírito protetor de ordem muito elevada pode ter sob a sua tutela centenas de encarnados. Entre vós, na Terra, há notários que se encarregam dos negócios de cem e duzentas famílias, Por que haveriais de supor que menos hábitos fôssemos nós, espiritualmente falando, para a direção moral dos homens, do que aqueles os são para a direção material de seus interesses? Perfeito. Entendeu? Para de dar importância para nome, que as coisas melhoram. Sexto. Por que é que os espíritos que se comunicam tomam frequentemente o nome de santos? Identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam e adotam os nomes mais apropriados a causar forte impressão nos homens por efeito de suas crenças. Eu acredito que isso era na época até de Kardec, porque era muito mais comum as pessoas serem católicas, mas hoje, no meio espírita, isso não tem a menor importância. Sétimo. Quando evocados os espíritos superiores vêm sempre em pessoa, ou, como alguns o supõem, se fazem representar por mandatários incumbidos de lhe transmitir os pensamentos? Porque não viram em pessoa. Se podem-se, porém, o espírito evocado não pode vir. O que se apresenta é forçosamente um mandatário. Olha que notícia bem interessante, né? E o mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que o envia? Os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de substituir além disso. Quanto mais elevados são os espíritos, mais se confundem pela comunhão dos pensamentos, de tal sorte que, para eles, a personalidade é coisa indiferente, como deve ser também para vós. Julgais, então, que no mundo dos espíritos superiores não haja senão os que conhecestes na terra, como capazes de vos instruírem de tal modo sois propensos a considerar-vos como os tipos do universo, que sempre supõem, dês nada a mais a ver fora do vosso mundo. Em verdade, vos assemelhais a esses selvagens que, nunca tendo saído da ilha em que habitam, creem que o mundo não vai além dela. Eu estava com saudade desse espírito da espiritualidade, né? É que a gente acha que Jesus é o único, por exemplo, é o único espírito feliz. Tem espíritos muito mais elevados que Jesus pelo universo inteiro. Aqui na terra, não, pelo que a gente tem notícia, mas no universo inteiro é claro que tem. Então, a gente se baseia nessa coisa. Ah, então, se não veio o espírito de São Pedro, veio alguém comum, mas será que ele sabe falar que nem São Pedro? Porra, nós estamos falando de que existem incontáveis espíritos felizes da altura e muito mais altos do que São Pedro, né? 9. Compreendemos que seja assim quando se trata de um ensino sério, mas como permitem os espíritos superiores que outros de baixo escalão adotem nomes respeitáveis para induzirem os homens em erro por meio de máximas não raro perversas? Não é com a permissão dos primeiros que estes o fazem. O mesmo não se dá entre vós. Os que desse modo enganam os homens serão punidos, ficais certos, e a punição deles será proporcionada à gravidade da impostura demais. Se não fosseis imperfeitos, não teríeis em torno de vós senão bons espíritos, se sois enganados. Só de vós mesmos vos deveis queixar. Deus permite que assim aconteça, para experimentar a vossa perseverança e o vosso discernimento e para vos ensinar a distinguir a verdade do erro se não o fazeis. É que não estáis bastante elevados e precisais ainda das lições da experiência. Então assim, não é com a permissão dos espíritos felizes que espíritos infelizes ou inferiores vêm da comunicação e usam o nome deles. Eles fazem porque fazem. A gente não tem aqui no planeta da Terra, não tem tanta gente que engana em nome de outras coisas, em nome de outras pessoas, se fazem passar por isso, por médio, por aquilo, por aquele outro. Porque no mundo espiritual isso é diferente. Vão pagar? Obviamente vão pagar. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E isso serve para a gente treinar a nossa observação para saber quem é quem. Enfim, tudo tem uma utilidade. Décimo, não sucede que os espíritos pouco adiantados, porém, animados de boas intenções e do desejo de progredir, se veem designados às vezes para substituírem o espírito superior a fim de que tenham o ensejo de se exercitarem no ensinado aos seus irmãos. Então, assim, está perguntando que... Não pode ser que às vezes tenha um espírito... Um espírito não tão superior, mas que venha aí fazer um treinamento? A resposta. Nunca, nos grandes centros, quero dizer, nos centros sérios e quando se trata de ministrar um ensinamento geral. Os que aí se apresentam o fazem por sua própria conta, para, como dizeis, se exercitarem por isso é que suas comunicações, ainda que boas, trazem o cunho da inferioridade deles delegados só são para as comunicações pouco importantes e para as que se podem chamar pessoais. Então, não em grandes comunicações. É como se fosse assim, um grande palestrante manda um substituto. Não, não acontece. Onze. Nota-se que às vezes as comunicações espíritas ridículas se mostram entremeadas de excelentes máximas. Como explicar esta anomalia que parece indicar a presença simultânea de bons e maus espíritos? Os espíritos maus, ou levianos, também se metem a enunciar sentenças sem eles perceberem bem o alcance ou a significação. Entre vós serão a homens superiores todos os que as enunciam não. Os bons e os maus espíritos não andam juntos. Pela uniformidade constante das boas comunicações é que reconhecereis a presença dos bons espíritos. Eu acho que não tem absolutamente nada para ser acrescentado nessa resposta, né? Doze. Os espíritos que nos induzem em erro procedem sempre cientes do que fazem? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes e que podem enganar-se de boa fé desde que tenham consciência da sua ignorância, convém nisso e só dizem o que sabem. Então, nem sempre é de um espírito que gosta disso. É um espírito que não sabe e fala uma baboseira aí. Décima terceira. O espírito que dá uma comunicação falsa sempre o faz com a intenção do mal? Não. Se há um espírito leviano, diverte-se em mistificar sem outro intuito. Leviano, brincalhão e tudo mais, né? Nem todos são maus espíritos, são só que gostam de rir da nossa cara. Décima quarta. Podendo alguns espíritos enganar pela linguagem de que usam, seguem-se que também podem, aos olhos de um médium vidente, tomar uma falsa aparência. Isso se dá, porém, mais dificilmente todavia, só se verifica com um fim que os próprios espíritos maus desconhecem. Eles então servem de instrumentos para uma lição. O médium vidente pode ver espíritos levianos e mentirosos, como outros os ouvem. Ou escrevem, sob a influência deles podem os espíritos levianos aproveitar-se dessa disposição para o enganar, por meio de falsas aparências. Isso depende das qualidades do espírito do próprio médium. Então, assim, se o médium é vidente, ele pode ver um espírito leviano que está dando comunicação, se fazendo passar por uma pessoa, e o médium vidente vê que não é. Então, é muito mais difícil que esse espírito consiga, e também precisa da ação do médium, que consiga se mostrar enganosamente. É muito mais fácil ditar e falar alguma coisa do que se mostrar. Décima quinta, para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções. E os homens sérios, que não mesclam de vã curiosidade seus estudos, também se acham sujeitos a ser enganados? Evidentemente, menos do que os outros, mas o homem tem sempre alguns pontos fracos que atraem os espíritos zombeteiros. Ele se julga forte e muitas vezes não o é deve, pois, desconfiar sempre da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos, ninguém leva bastante em conta a estas duas causas de queda, de que se aproveitam os espíritos que, lisonjeando as manias, têm a certeza do bom êxito. Continua sendo a questão da humildade. Quem é humilde nunca vai ser enganado. Entende? Aí há orgulho e preconceito de gente que não é humilde. 16. Por que permite Deus que maus espíritos se comunicam, se comuniquem e digam coisas ruins? Eu poderia chamar assim estilo. A gente vai conhecendo o estilo de comunicação e vai tendo contato com todo tipo. O médium tem contato com todo tipo de espírito, não somente com uma categoria de espírito que não faria sentido algum. 17. Podem os espíritos, por meio de comunicações escritas, inspirar desconfianças infundadas contra certas pessoas e causar dissídios entre amigos? Bom, essa resposta é bem clara. Espíritos perversos e invejosos podem fazer, no terreno do mal, o que fazem os homens por isso é que estes devem estar em guarda. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados. Quando tem de censurar, nada de mal dizem, advertem cautelosamente se querem que, no interesse delas, duas pessoas deixem de ver-se. Darão causa a incidentes que as separaram de modo todo natural uma linguagem própria a semear a discórdia e a desconfiança é sempre obra de um mal espírito, qualquer que seja o nome com que se adorne assim, pois, usai de muitas circuns, pexão no acolher o que de mal possa um espírito dizer de um de vós, sobretudo quando um bom espírito vos tenha falado bem da mesma pessoa, e desconfiai também de vós mesmos e das vossas próprias prevenções das comunicações dos espíritos. Guardai apenas o que haja de belo, de grande, de racional, e o que a vossa consciência prove. Então é muito fácil, né? Se está provocando uma cisão, um racha, conversinha, falar mal de alguém, não é espírito bom. Claro, você vai descartar essa mensagem. 18. Pela facilidade com que maus espíritos se intrometem nas comunicações, parece legítimo concluir-se que nunca estaremos certos de ter a verdade. Não é assim, pois que tendes a um juízo para as apreciar pela leitura de uma carta, sabeis perfeitamente reconhecer se foi um tipo sem educação ou um homem bem educado, um nécio ou um sábio que a escreveu, porque não podereis conseguir isso. Quando são os espíritos que vos escrevem ao receber-des uma carta de um amigo ausente, que é o que vos assegura que ela provém dele a caligrafia, direis, mas não há falsários que imitam todas as caligrafias, tratantes que podem conhecer os vossos negócios. Entretanto, há sinais que não vos permitirão qualquer equívoco. O mesmo sucede com relação aos espíritos figurai, pois que é um amigo quem vos escreve ou que ledes a obra de um escritor e julgai pelos mesmos processos. Bom senso. De novo, para a gente se distinguir. 19. Poderiam os espíritos superiores impedir que os maus espíritos tomassem falsos nomes? Certamente que podem, porém, quanto piores são os espíritos, mais obstinados se mostram e muitas vezes resistem a todas as injunções. Também é preciso saibais que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras e, quando elas julgam conveniente, as preservam dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores nada podem. Então, depende de um monte de coisa. Os espíritos superiores podem não permitir, às vezes, porque é um prejuízo muito grande para a doutrina, algo coletivo. Ou, se não, permite para nos treinar. Qual o motivo de semelhante parcialidade? Não a parcialidade, a justiça. Os bons espíritos se interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalham-se realmente por melhorar-se e dão as suas preferências e o secundão. Pouco, porém, se incomodam com aqueles junto dos quais perdem o tem. Põe belas palavras. Ou seja, se você for um bom médium, alguém que está querendo sempre fazer o melhor com humildade, você vai ter sempre a proteção de bons espíritos. Isso é uma baita de uma garantia. 21. Por que permite Deus que os espíritos cometam o sacrilégio de usar falsamente nomes venerados? Poderias também perguntar por que permite Deus que os homens mintam e blasfemem. Os espíritos, assim como os homens, têm o seu livre arbítrio para o bem, tanto quanto para o mal. Porém, nem a uns nem a outros a justiça de Deus deixará de atingir. Simples, né? A gente entender que o mundo espiritual é exatamente igual ao mundo físico. Haverá fórmulas eficazes para expulsar espíritos enganadores? Os tais exorcistas? Fórmula é matéria. Muito mais vale um bom pensamento dirigido a Deus. Amor. Só amor para aquele espírito. Você não expulsa, você encaminha. Você não vai expulsar alguém que você ama, certo? Faça o mesmo com o espírito. 23. Dizem alguns espíritos disporem de sinais gráficos inimitáveis, espécies de emblemas, pelos quais podem ser reconhecidos e comprovarem sua identidade. É verdade? Os espíritos superiores, nenhum outro sinal tem para se fazerem reconhecer, além da superioridade das suas ideias e de sua linguagem, qualquer espírito pode imitar um sinal material quanto aos espíritos inferiores. Esses se traem de tantos modos que fora preciso ser cego para deixar-se iludir. Você lembra da polêmica, saiu até em Fantástico, de que Chico havia dito que se comunicaria através de um símbolo ou de uma senha e que gente muito próxima dele falou que isso era verdade? Está aí, desmentindo completamente. Até mesmo porque uma senha ou alguma coisa assim pode ser usada por espíritos zombeteiros. Então preste atenção no que é espiritismo, o que não é. No espiritismo tem resposta de tudo. Até para essas polêmicas que a gente se vê com nomes muito altos do meio espírita como o nosso querido Chico Xavier. Abra sempre o olho. Não podem também os espíritos enganadores contrafazer o pensamento? Contrafazem o pensamento como cenógrafos contrafazem a natureza. Parece assim fácil sempre descobrir-se a fraude por meio de um estudo atento? Não duvides. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa se dirige ao lapidário. Então, para que a gente tenha critério, nós precisamos ter bons olhos, ou seja, bom conhecimento, bons estudos, bom coração, humildade. 26. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, quer dizer, forte, que apreciam mais as palavras do que as ideias, que mesmo tomam ideias falsas e vulgais por sublimes. Como podem essas pessoas que não estão aptas a julgar as obras dos homens, julgar a dos espíritos? Quando essas pessoas são bastante modestas para reconhecer a sua incapacidade, não se fiam de si mesmas. Quando por orgulho se julgam mais capazes do que o são, trazem consigo a pena da vaidade tola que alimentam. Os espíritos enganadores sabem perfeitamente a quem se dirigem. Há pessoas simples e pouco instruídas mais difíceis de enganar do que outras, que têm finura e saber. Lisonjeando-lhes as paixões, fazem eles do homem o que querem. De novo, de novo, não é questão de julgar, é questão de identificar, mas a humildade é chave para isso. Na escrita, dar-se-á que os maus espíritos algumas vezes se traiam por sinais materiais involuntários? Os hábeis, não, os desasados se desencaminham todo sinal inútil e poeril a indício certo de inferioridade, coisa alguma inútil fazem os espíritos elevados. Lembra do que a gente falou acrescentando isso nas intenções e nas sensações que o médium tem. Dá para saber bem que espírito está passando por lá. 28. Muitos médiums reconhecem os bons e os maus espíritos pela impressão agradável ou penosa, olha lá, acabei de falar, que experimentam a aproximação deles. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar são sempre indícios da má natureza dos espíritos que se manifestam. O médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito que dele se aproxima quando ditoso. O espírito é tranquilo, leve, refletido. Quando o infeliz é agitado, febril. E essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Em suma, dá-se o que se dá com o homem na terra. O bom é calmo, tranquilo. O mal está constantemente agitado. Está vendo? É uma bela de uma pista. Agora, nas comunicações mediúnicas, a gente precisa entender que não é porque o espírito está agitado que é um espírito ruim. Como eu disse, eu já vi muitos espíritos que acabaram de desencarnar, que precisavam do choque anímico, que a gente fala, né? Dessa incorporação, para entender qual é a sua situação de vida e para ser levado e cuidado pelos espíritos amigos. Então, assim, talvez ele não está tentando passar uma comunicação se fazendo falsa. Ele simplesmente está conversando. É uma pessoa que está em choque e precisa de um diálogo com você. Então, nós estamos estudando aqui como interpretar as mensagens escritas ou enganadoras. Mas não significa que você não possa receber espíritos em aflição, pessoas que sofreram acidentes, pessoas que sofreram mortes trágicas e que vão precisar do seu auxílio. Então, geralmente, essas sensações são desagradáveis no momento do contato com o espírito, mas que depois passam e você não vai sentir absolutamente mais nada. Então, não significa que são maus, significa que estão no processo. Mas também não estão tentando passar mensagens enganando ninguém. Nós estamos só analisando sobre as mensagens, como é que a gente identifica bons e maus espíritos. Beleza? E a nota final para a gente terminar o programa de hoje do Kardec. Há médiums de maior ou menor impressionabilidade nervosa, pelo que a agitação não se pode considerar como regra absoluta que, como em tudo, devem ter-se em conta as circunstâncias. O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste, porquanto, se o espírito do médium simpatiza com o mau espírito que se manifesta, nada ou muito pouco a proximidade deste o afetará todavia. É preciso se não confundar a rapidez da escrita, que deriva da extrema flexibilidade de certos médiums, com a agitação convulsiva que os médiums mais lentos podem experimentar ao contato dos espíritos imperfeitos. Então, tudo bate da análise das mensagens para identificar. Realmente, não tem. E a prevenção, vigiai, contato frequente com seu espírito mentor, seu espírito guia. Preces, humildade e, acima de tudo, o amor. Não tem erro. Sempre vai dar certo. Bom, no próximo nós vamos começar um capítulo novo, 25, falando sobre das evocações. Eu te espero, como sempre. Beijo, obrigado por ficar aqui comigo por 54 minutos neste programa número 45. A gente se vê no 46. Até lá. Tchau. 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 Tchau.